Há mais de 70 dias fechados, os bares, restaurantes e casas noturnas têm contabilizados prejuízos. Só em Rio Preto são mais de 900 estabelecimentos. Alguns já fecharam as portas definitivamente. Outros tiveram que se reinventar para sobreviver durante a pandemia. Há 20 anos, o Luciano trabalha em bares de Rio Preto, mas por causa da pandemia, ele e mais 20 funcionários foram demitidos de uma casa noturna. Pesa muito a questão financeira de não ter o ganho todo mês ali. E a questão também desse confinamento, de estar preso em casa e não poder trabalhar, que é o que eu sempre gostei de fazer. Em Rio Preto, de acordo com o Sindicato de Bares e Restaurantes, são mais de 900 estabelecimentos que empregam centenas de pessoas na cidade, mas que por causa da pandemia viram os lucros reduzirem até 90%. A alternativa que muitos encontraram para não fechar foi disponibilizar o atendimento delivery. É o caso deste bar, que vivia lotado durante os fins de semana. Para não fechar, decidiram investir em lanches. A gente ficou que nem doido aqui, porque a gente não estava ainda acostumado, né? Mas conseguimos aí passar essa primeira etapa, foi super legal. E aí o legal de tudo é que o pessoal que comprou nas primeiras semanas acabou comprando novamente. O pessoal gostou muito dos lanches e isso foi muito gratificante para a gente também. E inovação que deve permanecer depois da pandemia. Proprietário de outro bar, também em Rio Preto, quando a quarentena passar, ele decidiu reduzir os dias em que o outro espaço ficará aberto. Tudo para tentar manter os dois estabelecimentos funcionando. A gente está pensando em abrir, sim, com um custo reduzido, tá? De pessoas trabalhando e a gente também dando apoio para poder gradativamente ir funcionando devagar, mas funcionando. Medidas que foram adotadas por vários bares e restaurantes da cidade. De acordo com o presidente do sindicato, que representa a categoria, o setor foi diretamente atingido pela pandemia. Foi muito impactante. Foi coisa da ordem aí de 70%, 90% a nossa queda. E hoje está um pouco menos. Hoje a gente está conseguindo trabalhar com 40%, 50% em alguns casos. A expectativa é de que, em breve, esses estabelecimentos possam reabrir. Até lá, o jeito é cada um se reinventar. Não deixe para fazer depois o que você pode fazer agora. Então, aja, não fique em casa. Tira o corpo do sofá, vai à luta, que as coisas vão dar certo, sim. Tira o corpo do sofá, vai a luta. Tira o corpo do sofá. Obrigado.